Bom dia! Pra quem já tá fazendo bagunça Já tá fazendo bagunça? Já? Logo cedo? Você não tem vergonha não de acordar cedo já fazendo um monte de bagunça assim? Hein? Cadê o bagunceiro da mamãe? Dá bom dia pras meninas Fala acorda meninas! Hoje é segunda-feira Vamos começar o dia Não é mesmo, Arthur? Hein? Tava gritando aqui até agora Né? Parecido com Tagarela Eita, Garela Cadê você? Ah, ele quer pegar a cordinha da câmera Ei, bagunceiro Fala pra ela se inscrever aí no canal Fala, gente, vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo Se vocês se inscreverem, vocês vão me ver sempre Não é, filho? Né? E deixa o like, né, filho? Que isso? Que isso? Você quer se ver? Pera aí Ó você É você Cadê o Arthur? Hein? É o neném mais lindo do mundo Vamos começar o dia? Vamos? Vamos? Começar o dia? Vamos? Achou A cordinha da câmera Ele tá aqui, ó Tantinho pra pegar Não pode ver mais nada, gente Bom, vamos começar mais um dia Hoje é segunda-feira Dia mundial Da casa zoneada Né? E vamos ver o que dá pra fazer hoje, né, filho? Vamos ver o que o Arthur vai deixar a gente fazer hoje? Arthur? O que você vai deixar a gente fazer hoje? Papai tá trabalhando em home hoje aqui Hoje ele veio trabalhar aqui em cima E vamos que vamos, né? Manda um beijo Fala tchau, gente Até daqui a pouco, tá bom? Olha A folga do ser humano Bom, pessoal Já vamos começar aí o nosso dia Arthurzinho já levantou Já troquei Todo mundo já tomou café Agora vamos começar aqui a nossa segunda-feira E eu já vou começar com dicas Porque o que eu vou fazer hoje? Eu vou tirar, né? Na verdade eu já tirei Já mostro pra vocês Todos os lençóis das camas Inclusive do berço Vou passar um pouquinho de lisoforme E vou deixar a cama respirar Mais do que ter uma cama bonitinha, né? Uma cama posta Ela tem que tá limpinha também E saudável, né? Então hoje eu não vou forrar a cama Até a hora da gente deitar Eu vou passar lisoforme E vou deixar a cama respirar, né? Hoje tá um dia maravilhoso Um solzinho incrível E aí eu já vou me adiantar E vou lavar os meus travesseiros, né? Então eu não sei como vocês lavam Eu não deixo aqui dicas, né? De como vocês lavam de vocês Eu lavo o meu na máquina mesmo Normal Vocês podem perceber Que eu coloquei os dois assim, ó Tá? Aí o que eu vou colocar? Um copinho desse Uma tampinha dessa de lisoforme Né? Pra matar todas as bactérias Tudo que não tem de legal aí Porque querendo ou não Travesseiro é uma coisa bem sujinha, né? Essa lavagem, gente O ideal é pelo menos De 15 em 15 dias, tá? Aí eu não sei como que vocês fazem Na casinha de vocês Mas aqui geralmente É assim que eu faço O dia que tá bem sol Eu vou e aproveito pra lavar Aí hoje eu já vou testar aqui Esse sabão líquido da Uau Que eu recebi numa cestinha maravilhosa Eu inclusive mostrei lá no Instagram Mas daqui a pouco Eu vou mostrar aqui pra vocês também Porque vocês às vezes não tem Instagram Mas quem não tem, gente Faz no Instagram Acompanha lá Porque às vezes as coisas Aparecem lá muito mais rápidas E aí vocês acabam perdendo, né? Então agora eu vou usar Olha que tampinha linda, gente Eu amei esse design desse Desse sabão líquido da Uau Então eu vou colocar aqui, ó Meia tampinha, ó Opa Pensei que vocês estavam vendo, desculpa E aí eu vou espalhar aqui, ó O certo era colocar ali na gavetinha Mas eu vou pôr aqui por cima mesmo, ó Tá vendo? O ruim desses copinhos É que quando a gente vai colocar aqui Eles sujam tudo, né? Eu vou lavar pra depois tampar isso Deixa eu pôr aqui E vou usar também, gente O amaciante que veio na minha cestinha da Uau Eu nunca usei esse amaciante Mas se ele for tão bom Quanto é perfumado Tá super aprovado Eu vou sacudir aqui Vou usar um copinho também Ele diz que rende até 22 lavagens Ele é bem grosso, gente Ó Tá dando pra ver aí? É que eu tomei a posição Não tá muito legal Nossa, ele é muito cheiroso Eu vou deixar aqui Nossa, ele tem cheiro tipo de perfume, sabe? Creme hidratante, sei lá Uma coisa bem cheirosa E essa máquina está precisando também De uma faxina Mas hoje a faxina é no travesseiro Então eu vou colocar aqui no alto, né? Porque os meus travesseiros também Eles não são tão grandes E fofinhos e tal E vou colocar aqui no tira-manchas Que é um processo que lava bem Mas não demora muito, tá? E ele tem uma turbo-secagem O que é muito legal Pra que ele possa secar um pouquinho mais rápido Ele sai um pouco mais seco Então eu vou deixar os travesseiros lavando aí E depois eu mostro pra vocês E agora vamos lá pro quarto Que eu tô tirando tudo E vamos desinfetar aquela cama Ó, gente, eu dei uma pausinha E vim mostrar pra vocês A cestinha que chegou Que eu mostrei pra vocês O sabão da Uau Eu tirei tudo de dentro Fica mais fácil Veio tudo dentro dessa cestinha Maravilhosa Olha que carinho Olha que cuidado Fiquei muito, muito feliz E muito grata Quando eles entraram em contato comigo Assim, sem igual, gente Olha que maravilha Que linda, né? Parece aquela cestinha De ir no supermercado Agora vocês imaginam Quanto a Karina já tá me pentelhando Querendo essa cesta, né? Aí dentro dela Veio o cloro ativo Que vocês sabem Que é o meu preferido Que eu uso pra vida Esse cloro Não troco de forma alguma Aí veio esse 5 em 1 Desengordurante Nunca usei E deve ser muito bom Porque eu uso o mesmo Que vem no pacotinho Que eu compro na compra Que eu sempre mostro todo mês Que vem desse aqui Vem o desengordurante Agora esse aqui Eu nunca tinha usado E eu vou testar Deve ser bom Se for bom Igual o outro Perfeito Veio esse pinho Nossa, ele é muito cheiroso Gente, eu também Nunca tinha comprado dele Ele é muito perfumado E eu vou com certeza usar Tudo eu vou usar, né, gente? Eu vou usar tudo Vocês fiquem tranquilos Que vocês vão ver tudo aqui Porque vocês sempre veem o álcool Por aqui, né? E aí veio também Esse limpador aqui Gente, ele é tão perfumado Que parece um perfume Sabe? Quando você passa perfume Na casa Essa é a sensação que fica E ele é bem grandão Ele tem um litro E é bem pesado Aí veio esse amaciante Que eu já tô usando ali Nos travesseiros E ele é muito cheiroso Muito mesmo E bem consistente Diz que rende 22 lavagens, né? E o sabão em líquido Que eu achei o máximo Essa embalagem Achei bem legal Bem futurista E também já tô usando agora E foi essa cestinha maravilinda Que a Uau me mandou Então já vou deixar aqui Abrilhantando a minha área de serviço Porque sou dessas, né? Olha como ficou linda, gente Aí aqui depois eu vou colocar Uma outra caixa com mais produtos Aí não estou aqui na saga De arrumar essa área de serviço Mas logo, logo Eu mostro pra vocês Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente Que tem plantinha nova aqui Deixa eu pegar lá pra mostrar pra vocês Olha, gente Estou de plantinhas novas Na verdade Eu queria essa plantinha aqui Que diz que ela é da família Da Costela de Adão E aí eu vi lá no Instagram E aí eu coloquei lá O pessoal me deu o nome É um nome bem esquisito Deixa eu ver se tem aqui Peraí Ai, rasgo a etiquetinha Mas é um nome bem esquisitinho Vou deixar aí na tela pra vocês E aí eu fui lá pra trás Dessa plantinha aqui Eu comprei lá no galpão das plantas Lá na Jacopêssego E aí eu comprei Eu fui atrás dessa Só que eu queria ela mais furadinha Só que aí não tinha Essa aqui era a que tinha mais furinhos Assim na folha E aí eu acabei Já tava lá E tá muito barato As plantinhas, né? Porque assim Na verdade Eles não estão totalmente abertos, né? Eles deixaram só uma portinha Que como eles também vendem coisas Pra bichinho e tal Então acho que eles têm O decreto pra funcionar, né? Agora na quarentena Então é uma portinha Bem pequenininha Que vai entrando Vai de um em um Bem... Não tinha ninguém lá dentro Vamos resumir assim Então eu fui lá Pra pegar essa plantinha E aí eu já tava lá E como tá bem baratinha As plantas, né? Porque ninguém tá comprando Aí eu aproveitei e peguei essas Eu não sei o nome de nenhuma, tá, gente? Então eu só sei que essa aqui É abacaxi Eu achei muito linda ela Olha que linda Ela custou 10 reais Essa aqui Achei ela maravilhosa E tinha com um tonzinho mais de verde Mas eu gostei desse tonzinho rosado Aí peguei essa aqui Que é aquela clássica Que cai, sabe? Que vai nascendo e vai caindo E eu peguei ela assim Bem pequenininha Já até troquei de vaso Porque eu quero usar ela ali na cozinha Na prateleirinha Do cantinho do café Então eu peguei essa aqui Foi 5,90 Essa aqui foi 12 Né? Que é a que eu fui buscar Aí peguei essa aqui Que eu também não sei qual que é Mas é daquelas que ficam caidinhas Tá vendo? Eu vou colocar ali em cima Do meu computador Ali onde eu trabalho Porque tava faltando uma ali Ah, que tava ali e morreu E aí eu vou colocar essa aqui Eu não sei o nome dela Se vocês souberem, gente Coloquem aí nos comentários Porque eu sou péssima Eu compro planta Primeiro por beleza E segundo Se eu vou saber cuidar Se for muito frescurenta Eu não compro não Porque é muito corrido, né? Pra ficar matando planta E comprei essa samambaia aqui Diferente, gente Eu achei ela maravilhosa Olha que lindinha, ó Essa foi praticamente de graça, gente Ela foi R$6 E olha que interessante Aqui na pontinha dela, ó Ela vem, vem, vem Aí na pontinha Ela forma isso aqui Que é como se fosse uma mãozinha Sabe? O rapaz falou que ela vai crescer muito Só tem que trocar de vaso, né? Ele falou Daqui três semanas Você tem que trocar de vaso Mas ela é maravilhosa E eu paguei R$6,00, gente Muito barato É que nem eu falei pra vocês Eu não sei se esse é o preço Dessas plantas em si Mas como não tá tendo movimento Ela tava muito fraco Muito fraquinho de planta Eu fui mesmo, gente Porque eu precisava fazer algo diferente Sabe? Tô há dois meses Eu já tava em casa antes da quarentena Por conta da cirurgia Então sabe quando você já tá entrando em parafuso Eu falei pro meu marido Não, eu preciso comprar pelo menos uma plantinha E aí eu fui lá Tava aberta essa portinha Entrei, comprei e saí Acho que eu não demorei nem dez minutos lá dentro Mas eu fiquei muito feliz e muito grata Por poder sair um pouco Tava um sol lindo, sabe? Tem hora que a gente entra em parafuso, né? Ficar só dentro de casa E é isso Essas são as plantinhas Agora eu vou deixá-las aqui pra tomar um solzinho Aqui no meu varal de plantas E aí depois eu coloco elas no lugar E eu vou mostrando pra vocês no decorrer, né? Que eu vou achando casinha pra cada uma lá no Instagram Eu sempre compartilho onde mora Cada uma dessas aqui em casa, tá bom? Agora bora cuidar Que já é quase meio dia Bom, gente, já tirei os lençóis Bom, gente, já tirei os lençóis aqui da cama, né? Vou pôr pra lavar E aí o que eu vou fazer? Eu vou borrifar Aqui o Liso Farm Eu coloco dentro desse borrifadorzinho Acho que eu já mostrei no outro vídeo Então eu vou borrifar aqui no colchão Assim, bem aleatório Sem muita frescura Tá vendo? Aí eu vou deixar aqui bem aberto Dá um solzinho gostoso lá fora, sabe? Aí eu vou deixar aqui o colchão respirando Porque é importantíssimo deixar o colchão respirar também E vou passar também aqui no berço do Arthur Bom, gente, já lavei aqui os travesseiros, ó Ficaram branquinhos, intactos Não danificou, né? Agora eu coloquei bem no sol Porque é um sol lindo hoje Olha que lindo Gente, que sol maravilhoso Ai, que céu lindo Aí agora eu vou testar um produtinho Que eu comprei faz tempo Vou contar pra vocês, gente Que eu comprei antes de eu sair pra operar Vocês acreditam? E eu não testei ainda Tá na caixa Então eu ia abrir, mas eu falei Ah, deixa eu esperar pra testar com as meninas Porque aí quem tiver interessado em comprar Vai saber melhor, né? Deixa eu pegar pra vocês verem Bom, pessoal Olha o que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ignorar a música do vizinho Porque ele está todo romântico hoje E se vocês escutarem uma vozinha conversando É o Clayton que ele está em reunião com o chefe dele E é isso Gente, olha Eu comprei um Mopsplay Spray Gente, hoje eu estou aqui no Cebolinha Vocês perceberam? Eu comprei um Mopsplay Isso Sai cebolinha de mim Gente, eu estava doida pra comprar isso É bom, não sei Eu vi alguns vídeos, tal Falando sobre o assunto Não sei Vamos ver, né? Eu deixei pra abrir Junto com vocês Aqui, ó Vamos ver aqui como que é Encaixa a parte superior do cabo Lá, lá, lá Da mesma maneira Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Prenda a micro Microfibra Olha o Cebolinha Retire o reservatório Puxando para cima Desrosquei a tampa Coloque água Misturando com o produto desejado Rosquei a tampa E recoloque o reservatório Tá? Aperte o gatilho do spray E comece a funcionar Eu ouvi dizer Que não pode usar cloro nele Então não vou usar, né, gente? Não sei em que vídeo Aqui, ó Nunca utilize água sanitária Tá vendo, ó Amaciante Ou alvejante Não utilize ferro de passar Limpe bem o refil Antes de guardar Guarde sempre o produto Com parte de microfibra Virada para baixo Evite expor o produto ao sol Mantendo longe Dos fontes de calor Não deixe o produto No alcance de crianças Para limpar o superfície do mope Utilize um pano macio O cabo é feito de metal E o mau uso Ou a má conservação Pode levar ao rompimento do mesmo Caso a microfibra Seja lavada na máquina De lavar Não utiliza amaciante Nem mistura com panos Que possam sortar fiapos E é isso, gente Eu vou montar aqui junto com vocês Tô ficando cada dia mais Nutella nesse canal, né, gente? Mas, olha, de verdade Eu tenho procurado ao máximo Coisas que facilitem o meu dia a dia Porque, gente, eu não imaginei Que minha vida fosse ficar tão corrida Eu sabia que ia ficar Não tô metendo louco, não Sabia Mas tá muito corrida Muito mesmo Ainda mais agora Que eu tô bem dedicada também Aos stories do Instagram Então, tipo, eu gravo um pouquinho aqui Gravo um pouquinho no Instagram E mostro um pouquinho E tô compartilhando A introdução alimentar do Arthur Gente, tá uma loucura minha vida Mas não tem problema Eu não trocaria Por uma vida tranquila De jeito nenhum Então Facilidade é tudo, né? Eu vou ser bem sincera Se for bom eu falo Se for ruim eu falo Bora montar esse troço I need you even more Se for ruim eu falo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso Eu vou encher aqui O que eu vou colocar aqui dentro Eu vou colocar água Em sua grande maioria Vou colocar um pouquinho de álcool E vou colocar Ajax Fresh Lemon Que é uma coisa que eu uso bastante Para fazer a manutenção aqui de casa Se pudesse usar água sanitária Eu colocaria o álcool cloro Porque é o que eu uso sempre Mas depois o álcool cloro Geralmente eu uso o Ajax Fresh Lemon Para fazer a manutenção E geralmente gente Eu vou usar esse rodinho Para fazer a manutenção Então vai ser mais para o dia a dia mesmo Então por isso que eu vou usar esses produtos Mas na casinha de vocês Vocês usam o que vocês quiserem Vou falar para vocês já Antes que eu me esqueça no final Eu comprei em uma loja chamada Mamãe Presentes Aqui em São Paulo Fica lá no bairro do Aricanduva Só que é muito fácil Para achar Está vendo? Olha o nomezinho Fresh Limpe Mop Spray E eu paguei Se eu não me engano Gente 68 reais Está essa média de preço na internet também Fora os fretes E aí eu comprei lá Porque eu já estava lá e já tinha E aí eu não tinha testado ainda Porque eu não tinha tido a oportunidade E eu queria mostrar para vocês Então Bora ver na real Se esse troço funciona Ó gente Deixa eu mostrar para vocês Eu coloquei mais ou menos Até aqui assim De Ajax Aí eu coloquei mais um tanto assim De álcool E completei o resto de água Até essa posição aqui Eu procurei aqui na caixinha A posição correta A quantidade que a gente tem Que colocar de produto Eu não achei Então na dúvida Eu coloquei só até aqui Tá? Se você tem esse produto E coloca até em cima Me fala tá? Porque eu não achei na caixinha E eu não sei se eu não vi Ou se não tem mesmo Tá bom? Então agora eu vou colocar aqui Lembrando que assim gente O ideal para usar esse produto É o piso estar já limpo Varrido ou aspirado Eu já aspirei ele aqui Enquanto o Cleiton Estava almoçando Eu aspirei aqui Aspirei o quarto das crianças E aí eu vou fazer esse teste Com vocês aqui Esse lado E aí nem vou mexer lá na sala Agora porque ele está trabalhando Então vou mostrar para vocês aqui Então tá vendo ó Tá limpinho assim Limpo de aspirado né E agora nós vamos limpar O que é muito importante né gente Assim é muito importante Deixar a casa limpinha E nesse momento de pandemia Meu Deus do céu Se você tiver uma coisa assim Que facilite seu dia Que você pode passar assim Sei lá duas vezes por dia Rapidinho Nossa perfeito né Então chega de falar E vamos testar Bom gente Vamos começar o teste Então o produto já está lá ó E se a jax é lindo Nas lentes Ou fica florescente Eu adoro Ó Aí tem essa válvulazinha aqui ó O que você vai fazer Você vai ó Apertar ela ó Tá vendo ó Aí quando você aperta O produto ó Tá dando para ver? Viu? Sai um jatinho ó E aí você faz o que? Passa o seu pano colega Passa Olha ele é legal Ele entra embaixo da cama ó Uau Se não fosse esse trocinho aqui ó Dava para enfiar mais embaixo da cama Aí ó Aqui no cantinho Olha que jato legal gente Meu Deus Isso vai facilitar muito o meu dia Ele fica torto ó Hummm Mara hein Nossa Que da hora Ó Ó Escutou o barulhinho? Hum E o cheiro está maravilhoso né Caramba que legal Onde que eu estava Onde que eu estava Jesus Nesse planeta que eu não comprei um troço desse antes E ele é muito leve gente Assim ó Para não dar de casa ó Prática ó Dançando e passando Nem sente o negócio fluir ó Ó ó ó ó Caiu alguma coisinha ó Você quer passar ó Uau Gente que da hora Nossa eu amei Eu vou posicionar a câmera ali mais perto Para vocês verem de pertinho Como que ele funciona You told me more Than once To show you my intention My brain gets blocked at times But now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I I ain't a person Who understands All the clockwork Of our romance You make me feel so alive Always there in my mind But I just don't know I just don't know If I'll dance with the lights on If you're gonna be moving on solo Wait a second Cause they're playing the best song I'll be there if you reach out to me Amiga do céu Que país Em que atmosfera Em que lugar do mundo Eu estava Que eu não conhecia Um troço desse Mas olha Se eu não passei aqui No quarto inteiro No quarto das crianças Olha 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 O piso brilhando Mas gente O que que é isso Brasil Gente eu tô chocada Tô chocada Como tá cheiroso aqui E como tá limpinho Amiga Compre um troço desse Por que que eu demorei tanto Pra abrir essa caça Ah porque eu queria mostrar pra vocês Tá vendo como eu sou amiga de vocês Olha isso Gente eu não apareci ainda hoje Né Peraí que eu preciso aparecer pra vocês Né Bo Apareci Passei nem corretivo hoje gente Porque hoje é segunda-feira E hoje é o dia mundial de Vamos recomeçar Que nem diz a minha amiga Jéssica né Então hoje eu recomecei sem Sem passar corretivo nos olhos Só colocam óculos Porque sou dessas Né Tava com dor de cabeça E Gente como que eu pude passar uma vida inteira 35 36 Nem sei quantos anos eu tenho mais gente 36 anos Sem ter um troço desse Gente Amiga compra Compra Porque olha Te amo Fresh Limp Não vou beijar a caixa Porque vai que tá suja né Mas olha isso gente Cara Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Agora O que que eu vou fazer Não sei Na verdade agora eu vou tomar café Eu vou lá na minha mãe tomar café Porque ela fez um bolo de mandioca Tá subindo um cheiro Pra quem não sabe gente Me perguntam isso todos os dias Lá no Instagram Sim Eu moro no andar de cima da minha mãe Eu moro aqui A minha mãe mora no andar de baixo Por isso que eu vivo aqui Ela vive lá E por isso que a gente vive juntas Entendeu E sempre me perguntam Você mora em cima da sua mãe Não Não moro em cima dela A gente tinha matado ela Porque eu sou pesada Eu moro no andar de cima da casa dela Tá bom Então Vou descer agora lá Essa é a vantagem Tá vendo Enquanto eu morar aqui Sempre terá bolo Ou aqui ou lá E a gente come junto Eu ia limpar a sala agora Mas o marido tá em reunião ainda E eu nem deveria tá falando tão alto assim Mas ele está E é isso Acho que eu vou encerrar esse vlog aqui Porque agora por agora Mas eu não vou fazer muito nada não Porque ó Tá tudo aqui por cima né Que as camas estão respirando Em cima do trocador do Arthur Tá aquela baguncinha ali Mas é os cobertores As coisinhas do berço dele No quarto das crianças É a mesma coisa E eu não vou Eu quero mexer na sala Mas o marido tá lá E a cozinha Eu preciso fazer uma faxina de verdade Então já tá assim Onde o padre passa Tá limpo O pia tá limpo A Karina lava a louça Eu já limpei o fogão Enquanto ela tava lavando a louça Então tá limpinho Então eu vou encerrando esse vlog por aqui Porque os meus vlogs ficam muito longos E eu acredito que esse já deve tá enorme também Mas fica aí tá Não se preocupa não Porque a continuação vai tá aqui no canal Já se inscreve Já ativa aí o sininho Me ativa o sininho E se inscreve Porque tem tanta gente assistindo esse canal E não tá se inscrevendo E eu sou tão legal Eu mereço sua inscrição Me indica pra sua amiga Fica aqui comigo Por favor Tá bom Acompanha lá no Instagram Gente Porque tudo isso aqui Já vai lá pro Instagram bem antes Tá bom Deixa o like do amor Que eu vou ficar muito feliz E até a próxima Tchau, tchau